O pastor Jéssica está aqui, é um momento para dar uma palavra aqui Enquanto esses irmãos vão glorificando o nosso Deus, o nosso Deus administrador Ele está lá no momento da glória, glórias a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Aleluia Também saúde irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém Glória a Deus Eu quero chamar aqui o nosso irmão Samuel, nosso maestro da banda Que ele fez aniversário esses dias E nós não podíamos esquecer, né? Essa pessoa tão importante pra nós O nosso Samuel está aí com a gente, com a banda aqui já há muito tempo Pra quem não sabe, há muito tempo mesmo, viu? Há muito tempo que ele está aqui na segunda-feira, na terça-feira Ensinando música aos irmãos que querem aprender Muitos músicos aqui são frutos do trabalho dele E mais outros irmãos que têm o ajudado E nós somos muito grátis ao nosso irmão Samuel E não poderíamos deixar de passar em branco, né? Essa data O nosso maestro Clevinho pediu pra que nós tivéssemos a entrega Ele está em viagem E dá uma honra, tá? Quero agradecer aqui Nosso irmão Samuel por tudo E deixar de conversar no salmo 128, versículo 4 Eis como será abençoado o ódio de ele a Deus Nosso maestro Estamos deixando aqui Uma pequena lembrança Não é nada do que você merece Mas Parabéns a você Parabéns a você Parabéns a você E deixar de conversar no salmo 128, versículo 4 E a gente vai ter uma honra, tá? Parabéns a você 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 Parabéns a eu E a inauguração para esse casal. A família também, filhos, netos, irmãos. Aleluia, a glória. A mulheria Tereza, a mãe do Lato Mão Samuel, e Fênesis também. É um prazer, né, irmãos? Que felicidade e honra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos a Tua presente. Senhor, graças a todos ao Pai. Pai, pelo Senhor, por mais um aniversário, que tem conseguido o nosso Maestro, o nosso Apécio. Pai, amarelo e santo, com Tua família, continuo abençoando, continuo aguardando, continuo a Senhor, lidando em todo o mal. Somos gratos, ó Pai, do Teu, como o nosso Maestro. Ó, Pai, pela dedicação, por tudo o que Ele tem feito por essa orquestra, por essa banca. Pai, amarelo e santo, continuo a Senhora abençoá-Lo grandemente, e que esta data possa se repetir por muitos anos de vida. Pai, nós te agradecemos, foi tudo no Seu nome. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Seu nosso pode se assentar, e nós continuaríamos adorando a Deus, agora acompanhando o nosso grupo de louvor, e também estará entregando o seu momento de adoração ao nosso Deus. A igreja continua glorificando, canta junto com o grupo de louvor, e os dias de ensaios sonidos maravilhosos, que eles ensaiaram tudo para a honra e para a glória do Senhor. E hoje, como sendo aí, véspera desses próximos 15 dias aí, nós possamos aqui entregar a nossa adoração com fervor, para que nesses próximos 15 dias aí, passe tudo esse mal que está aí fora, e quando nós lutar, nós possamos lutar com força total, interrotando, pisando a cabeça daquele que quer destruir, a humanidade da ideia, que Deus possa fazer grandes coisas em nosso mundo. Obrigado. Obrigado.